Sabe que o bolsonarista chegou em casa e viu um homem debaixo da cama e a mulher lá deitada. Ele ficou, mulher, o que é que esse homem faz embaixo da cama? E ela disse, embaixo não sei, querido, mas em cima ele faz maravilhas. Tá bom, vocês não riem de nada, né? Vamos trabalhar, vai. Eu já disse que a Miriam Leitão é uma brilhante jornalista. Não preciso dizer todas as vezes, mas vira até clichê. Então, eu todas as vezes que tenho que dizer que ela errou, eu tenho que falar que ela é antes boa jornalista. Eu não vou falar mais, vou só apenas dizer que ela errou. É que os erros da Miriam Leitão, eles são erros desnecessários. E eles são provocados única e exclusivamente por uma espécie de má consciência ideológica. A Miriam Leitão nunca foi de esquerda, a não ser na juventude, e pagou um preço altíssimo por ser de esquerda na juventude. Mas ela, como economista, como jornalista, como jornalista de economia, ela sempre esteve muito mais ligada aos preceitos liberais do que a qualquer outro, digamos assim, qualquer outro conglomerado de ideias. E como agora o governo Bolsonaro é ruim em tudo e ela é obrigada a denunciar um governo que é ruim em tudo, ela começa a se sentir mal, ela começa a ficar com má consciência. E ela tenta navegar na possibilidade, não na prática, porque na prática ela sabe que não tem terceira via. Mas ela parece que quer, até mesmo perante o seu passado, ou perante o jornal Globo, ou perante o seu superego, sei lá. Mas ela precisa, a hora que critica o Bolsonaro, fazer uma crítica que lembre os tempos dela como liberal ainda, ou que venha a repor-la como liberal. E ao agir desta maneira, com má consciência, a crítica dela se anula, pende para uma inverdade, quando ela não precisava disso. No último artigo dela, no jornal de hoje, ela diz o seguinte, o texto, o título, No Balanço dos Números, ela mostra que há uma situação paradoxal, que é o Bolsonaro, 12 pontos abaixo do Lula, nas últimas pesquisas, inclusive na de hoje, a mais recente, que é a do IPEC, e ainda assim o Bolsonaro está, tem, mas ele tem toda uma situação econômica favorável. Não em termos do Brasil real, mas em termos do Brasil fenomênico. Ou seja, o que aparece, para quem está sofrendo, é que está melhorando. Claro, tem inflação que está baixando, combustível baixou, comida não baixou muito, o emprego está aparecendo, tudo isto é benefício conjuntural, não é fruto da política do Bolsonaro, de maneira estrutural, de maneira a compor um Brasil. Tudo isto é maquiagem para a eleição. Mas, o eleitor vota a partir do dia que ele está votando. E quando ele for votar, o Brasil vai estar melhor do que agora. E está melhorando. Esta melhora não é melhora do Brasil, é melhora de circunstâncias para o eleitor. Então, pode ser que Bolsonaro ainda cresça. Mas o problema é que Bolsonaro tem um teto de rejeição que não cai. E Lula tem um teto de aprovação que é muito alto. E que não permite Lula vir para baixo. Então, ainda no segundo turno, as pesquisas mostram um número muito favorável para Lula diante de um pequeno espaço de tempo que temos até a eleição. E aí a Miriam vai elencando todos os descalabros do governo Bolsonaro. a má gestão da economia em todos os sentidos, inflação, parque industrial que não funciona, a política de armas, a ligação com o banditismo, sem falar na administração da sindemia da Covid, que foi péssima. E sem contar o mau caratismo do Bolsonaro em toda a política que ele entra. Aí chega um determinado momento que ela tem que fazer um contraponto com o PT. Quer dizer, o PT tem que ter algum defeito, porque se o PT não tiver nenhum defeito, como é que fica Miriam Leitão? Ela vira petista? Com a idade que ela tem, com o jornalismo que ela fez, ela não precisaria ter este medo. Mas ela tem. Ela tem. Ela tem porque estando no jornal Globo, ela precisa, de alguma maneira, dizer que ela ainda respira por uma terceira via. E aí, ela conta uma bobagem a respeito do PT. Ela diz que o Bolsonaro tentou controlar o preço da gasolina, baixando impostos. E ela diz que o PT vai cometer erros parecidos, porque vai querer subsidiar o preço da gasolina. E como ela é uma liberal, nada pode tocar na política de preços, a não ser o livre mercado. E ela tem que fazer essa profecia de fé, porque senão, ela pode não estar, né, de bem com o jornalismo da Globo, muito menos de bem com a direita que, de certo modo, a acompanha, que é a chamada direita liberal, ou até mesmo neoliberal. E aí, ela solta uma bobagem sobre o PT para contrabalançar. Qual? Eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Não vou pegar nada da... Não vou nem interpretar. Vou ler para vocês perceberem como é que a coisa funciona. Olha aqui, ó. No programa do PT, o governo Bolsonaro é acusado de não ter feito o que, de fato, fez. Não, não fez. Controlar preço de combustível. O atual... Agora ela fala, põe aspas para o governo do PT. O atual governo renunciou ao uso de instrumentos importantes no combate à inflação, a começar pela política de preço dos combustíveis. Tá certo? O PT é dele. Você diagnosticou certo. Agora vem a míria. O preço dos combustíveis só caiu tanto porque houve eliminação de impostos federais e imposição de limites no ICMS para gasolina e diesel. Tudo isso para manipular o preço dos combustíveis à custa dos cofres públicos. Correto. Correto. A míria falou certo. Mas o problema é as custas dos cofres públicos. Para ela, qualquer subsídio é pecado. E o Bolsonaro fez um subsídio indireto. Tirou impostos para baixar a gasolina. Para ela é errado, mas para o PT também é errado. Só que a hora que ela vai falar do PT, ela diz que o PT faria o mesmo. Olha só. A proposta do PT é abrasileirar o preço dos combustíveis. E aí ela inventa uma coisa. Porque não está escrito isso na proposta do PT. Quer ver? Como todas as commodities, é impossível impedir que a cotação internacional em dólar impacte o preço interno. É assim com a soja, com a carne, com o trigo, com os derivados do petróleo. O PT reconhece que o mundo vive uma emergência climática. E isso é importante que o faça. No entanto, defende subsidiar combustíveis fósseis. Nada é pior do que fez Bolsonaro. Nada é pior do que fez Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Abre o programa falando de seu sucesso e evitar o aumento da pobreza. E o PT disse que deixou, né? Aí os pessoas de 30 milhões na linha da pobreza. Bem, o problema dela é inventar uma coisa que não está no programa do PT. Para poder fazer a equivalência entre PT e Bolsonaro, ainda que em uma causa, que é aquilo que ela discute sempre, que é o preço dos commodities, especialmente do petróleo. No programa do PT, há um espaço aberto para discutir essa questão do que é abrasileirar o preço. Abrasileirar o preço significa o quê? Abrasileirar o preço do petróleo ou abrasileirar o preço da gasolina. O Lula falou da gasolina e não do petróleo. E todos nós sabemos que a proposta que foi posta no Senado e que o PT aprovou junto com outros senadores não é a de subsídio, muito menos a de tirar imposto. é a criação de um fundo. E parece que a Minha não quer ler isto, mesmo os senadores aprovando. Criação de um fundo é quando o petróleo está com o barril alto e a Petrobras está ganhando, o governo conversa com os acionistas para a criação de um fundo na Petrobras, para desenvolvimento da Petrobras, mas também para servir de dinheiro que pode subsidiar o preço do combustível, não do petróleo, em épocas específicas, quando o combustível fica alto no Brasil, a ponto de inviabilizar o transporte e criar inflação, criar preços altos no transporte das mercadorias. Então é muito bem específico esse fundo. Ele não é um subsídio em cima do imposto. Ele é um subsídio em cima daquilo que os acionistas vão ganhar, inclusive o acionista maior que é o Estado. Mas em que época? Todas as épocas? Não, só quando o preço do petróleo está dando lucro demais. Então guarda-se um pouco para a época que a gasolina estiver aumentando fora do propósito. Muitos países fazem isso e isso não choca em nada com a política liberal. Pelo contrário, se fosse para fazer subsídio ao barril do petróleo, é uma coisa, mas não é subsídio ao barril do petróleo, nem é subsídio com o nosso dinheiro corriqueiro. É subsídio com o dinheiro dos acionistas para que, num momento especial, possa haver um fundo da própria Petrobras que dê conta de aumentos, não do petróleo, mas da gasolina ou do diesel ou do botijão de gás que estejam, de fato, mexendo com a economia brasileira. Então é uma solução altamente plausível e elaborada por pessoas que não têm nenhum vínculo com o socialismo, elaborada por economistas liberais. E é perfeitamente possível um governo que tenha autoridade e capacidade de diálogo conversar com os acionistas nesse sentido e ter a presidência da Petrobras como capaz de conversar com os acionistas nesse sentido, porque melhora para todos e a criação de um fundo sempre melhora para os acionistas, porque eles começam a pensar na ideia de fazer voltar a Petrobras a funcionar com aquilo que ela parou. inclusive com a universidade dela. Então não vejo porque a Miriam não pode ler as coisas corretas ao invés de ficar com um certo ranço com este problema do subsídio, quando na verdade esse problema não está aparecendo, só aparece na cabeça dela. agora, se depois o governo do PT inventar de subsidiar com impostos, isso aí é erro, porque o caminho que está traçado não é esse e a Miriam deveria ouvir melhor as coisas para poder escrever. Ela está tropeçando, está errando e o erro é de fundo ideológico, que está perturbando a cabecinha dela. é isto. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Obrigado.